Após a vitória, não ganha de PMVZ. Mas é o primeiro cavalo do Rick e ganha, Marcelo? Não, já ganheceu. O Fernandes é fantástico. Não, Marcelo, é o primeiro cavalo do Rick e ganha. Sempre ganha em São Paulo. Cadê o meu velhinho, né, o russo? O russo daqui a boa apareceu na raia. Cadê ele? Fala ele ali, vovô! Não tá aí, não apareceu mais. Ei, mas você vai ficar aí, PMVZ. Não, mostra pra ele. Vem cá, mano, mostra a vovó. Vem cá pra tu olhar com o teu olho gigante, seu olho de Tandera. Olha ele, olha lá, vovô! Aqui, cabelo branco, cabelo branco. Vem cá, vovô? Aqui, vovô russo aqui. Nosso torgeninho, o melhor segundo gerente que já vem na gás. E no ex-entrenamento do Varitajá. Melhor de todos, tá lá ele, o russo. Tá lá o melhor treinador de todos os campos, o amigo Venan Sunaid. Abriu Lândia, o primeiro treinador do Venan Sunaid. A estrela da tarde, que venceu a milha internacional, agora levou a melhor. Mudou a defenção da alma, você duvide que você já não tá vendo. É o que mereceu ao excelente treinador do Venan Sunaid. Tá lá o russinho. 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 Na foto da vitória do Fantástico, Barolo. Vai, cordeira, abrindo. Brilhas, Campo Toro. Ficou os mil e quinze. Na foto da vitória, Barolo. Nada é na feite no off-shop. Vitória, Alessandro Neto. Valeu! 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 Muita festa na pista. Olha lá o tortinho da... Olha lá a vovó, Murilo! Olha lá! Cadê? A cabeça branca lá, não tá vendo não? Ah, não dá pra mostrar. Cabelo cortadinho, ó. Muita gente vai tirar foto lá. Não dá jeito, eu não tenho que sair. Mas que eu vou lá. Vamos agarrar o dinheiro aí, Marcelo? Caraca, mulher. Claro que não, né? Só a equipe. Vitória do Barolo. Até atacar o canato para... ...tervenção aí de novo, né? A primeira conquista do W Blonde. Primeira conquista também. Do Arai Santa e do Lula da Serra. Eu vou pegar uma grana com essa galera aí. Vai! Coitado de mim. E eu não dei que eu dei que pegar. O dono então, hein? Sai de uma barba, né, meu filho? Com um cheiro. O dono, né? 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 O cara vem de... Joga e são. Fala, vem montar. Venceu aqui, hein? Mas parabéns ao meu Fernando Cury. Não estava esperando uma auge pro Brasil esse ano. Infelizmente tivemos a perda irreparável do nosso querido e já saudoso loutor do povão, Luiz do Batam Carlos. E o Fernando Cury segurou aí o Rojão. E na rua, muitíssimo bem, em altíssimo nível, vem bem o Brasil. Parabéns ao Fernando Cury. É uma narração de campeão. Memorável. Palavras aqui da nossa técnica. Vejam aí a Armando Rolamac, o Fernando Sinaíde, o Thalil Jaiminho, na volta do campeão, na volta de Barolo na pista, sendo apresentado ao público. Aí o Cavalariço também, estou no mérito do Cavalariço também. Pelo amor de Deus, ninguém comenta nada. Impressionante. O cara também é profissional, igual todo mundo. Fantástica, Fernanda Sinaíde. Como treina esse homem. Ele e o Dulceno Guidoni são fantásticos. Melhores também. Sendo muito aplaudido na pista do Barolo. E aí eu vou... No gandola, para o pescoço. Tia Leda, como eu vou tomar um banhezinho agora, pra dar um banhezinho nele, eu peguei uma roupinha lá dele no armário, tá tia? Aí essa daí eu vou deixar aqui. Você foi em casa com ela? É... Mas aí já está de retomado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.